Queridos amigos e irmãos, Fraternidade e superação da violência Nas tentativas de se compreender o fenômeno da violência, não parece irrazoável omitir o papel desempenhado pelo modo como se dão hoje as relações econômicas. Ao gerar exclusão e perpetuar desigualdades sociais, a economia produz violência e morte. A competitividade se converte facilmente em uma forma mal disfarçada de egoísmo e de indiferença frente ao outro. Esse modelo econômico deixa para trás as margens do desenvolvimento grande parte da população que fica sem trabalho, carente de qualquer perspectiva de vida. Estudos apontam que apenas 62 pessoas detêm o mesmo dinheiro que a metade mais pobre da humanidade. Absurdo! É escandaloso ver que os mais ricos, que correspondem a 1% da humanidade, detêm 99% das riquezas. A desigualdade gera violência. Isso não quer dizer que os excluídos reajam violentamente. Bem mais grave do que isso, o sistema econômico pautado na promoção da desigualdade produz violência na medida em que favorece o bem-estar de uma pequena parcela enquanto nega oportunidades de desenvolvimento a milhões de pessoas. Não parece razoável esperar que haja tranquilidade enquanto, sistematicamente, pessoas são marginalizadas. A injustiça social traz consigo a morte. A desigualdade, cujas raízes são tanto econômicas como políticas, a desigualdade é responsável por índices de desenvolvimento humano baixos e por indicadores de violência elevados em locais negligenciados. O mapa da violência de 2016, ao comparar os anos de 2013 e 2014, constata que houve uma queda de 26,1% das pessoas brancas que foram vítimas de homicídio por arma de fogo. No entanto, o número de pessoas negras vitimadas por essa forma de homicídio cresceu 46,9%. Isto é, a cada 100 mil pessoas brancas, houve 10,6 vítimas dessa modalidade de homicídio em 2014, representando uma diminuição de 27,1% em relação ao ano de 2003. A cada 100 mil pessoas negras, houve 27,4 pessoas assassinadas por arma de fogo, implicando um aumento de 9,9% em relação ao ano de 2003. Isto é, há uma diferença de 159,9% a mais de negros vitimados por armas de fogo do que brancos. Espantosa é a violência contra os jovens. Entre jovens de 15 a 24 anos, os homicídios são a principal causa de morte. Em 2011, o Brasil registrou mais de 52 mil mortos por homicídio e desse total, mais da metade das vítimas eram jovens, 52,63%. Dentre tais jovens vitimados, a imensa maioria era composta por negros, 71,44%, majoritariamente do sexo masculino, 93%. Esses números fazem do assassínio de jovens uma questão que ultrapassa os limites das políticas de segurança e a transformam em um problema de saúde pública e de civilidade. Essa violação de direitos humanos causa um imenso sofrimento nas famílias que perdem seus filhos. Além disso, as possibilidades dessas famílias superarem as condições de pobreza ficam drasticamente limitadas pela perda inestimável de uma vida e de um talento que, nessa idade, começaria a produzir economicamente, contribuindo para o benestar geral da família. Não menos grave é a violência contra as mulheres. Somente no ano de 2013, houve, em média, 13 homicídios diários de mulheres. Ocorrem aqui 2,4 vezes mais homicídios de mulheres do que a média internacional. E, no caso da violência contra as mulheres, são as negras que estão em maior entre as vítimas de violência. Em 2015, o país registrou 45.460 casos de estupro. Registrou. Porém, se estima que devem ter ocorrido entre 129.000 a 454.000 estupros no Brasil em 2015. A violência contra a mulher ocorre principalmente dentro de casa. Frequentemente, o agressor é o parceiro ou o ex-parceiro da vítima. Considerando a idade, constata-se que os casos de violência são mais frequentes contra mulheres jovens. Representam o dobro das situações de violência contra mulheres em outras faixas netárias. Em todo o mundo, uma em cada seis pessoas com mais de 60 anos de idade, já sofreu algum tipo de abuso. E o agressor, quase sempre, é um familiar. Notadamente, filhos ou cônjuge. Outro grupo que é vítima de violência dentro de casa é composto pelas crianças e adolescentes. O abuso sexual, os ataques verbais ou físicos e a negligência constituem as formas de violência mais comuns enfrentadas por crianças e adolescentes no ambiente doméstico. A pobreza é uma das piores formas de violência que uma criança pode enfrentar, visto que tem um impacto em sua vida da forma mais ampla possível. É uma dura realidade para a criança que sofre com a miséria todos os dias. A pobreza é causa da morte de pelo menos 17 mil crianças e jovens todos os dias. 61 milhões de crianças estão fora da escola em dezenas de países. Cerca de um bilhão de crianças vivem na pobreza no mundo. A pobreza e a desigualdade social prejudicam também seriamente a saúde, diminuindo o tempo de vida e impactando no desenvolvimento das crianças desde o nascimento. E são ainda mais prejudiciais do que outros fatores de risco convencionais, como obesidade, hipertensão, consumo excessivo de álcool. Para combater o impacto da pobreza, hoje sabe-se que o cuidado que mães e pais dedicam nos primeiros mil dias do bebê, 270 da gestação, mais 365 do primeiro ano, mais 365 do segundo ano, são primordiais para uma vida saudável, mesmo depois que o indivíduo chega à fase adulta. O mesmo zelo dedicado durante os nove meses deve acontecer nos primeiros dois anos de vida para garantir a vida em abundância. Toda criança necessita de apoio incondicional na primeira infância. E as crianças em situação de pobreza possuem menores chances de acesso por nascerem em famílias que não possuem recursos educacionais, sociais e econômicos para possibilitar as oportunidades necessárias para um desenvolvimento infantil satisfatório e saudável. Essas deficiências podem se refletir no futuro e dificultar o aprendizado, ampliar as chances de problemas de saúde, reduzir sua competitividade no mercado de trabalho e dar continuidade ao ciclo de pobreza. Uma forma concreta de demonstrar nosso compromisso com a criança é mobilizar a sociedade e todos os segmentos e recursos possíveis sempre baseados na fé, para acabar com a pobreza e garantir que ela seja acolhida e protegida pela família desde a sua concepção. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto